Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Meus queridos irmãos, na leitura do profeta Ezequiel nós encontramos um rei soberbo Ele tinha até um tino comercial, mas deixou, vamos dizer assim no ditado popular, a coisa subir para a cabeça E ele, é claro, aqui na profecia vai dizer, claro, que ele é soberbo Que ele não soube buscar na humildade, na simplicidade da vida, as realidades de eternidade, de céu Mas parou nas realidades materiais E claro, viveu essa dimensão da soberba e que é, de fato, um pecado que nós devemos ter cuidado A soberba, ela precisa de oração de libertação Uma pessoa soberba, ela precisa também de jejum e penitência Porque ela cega com o poder, ela cega com o dinheiro e ela cega com outras coisas Ela só encontra isso, só vê isso No evangelho, nós temos Jesus denunciando a avareza e a ganância Vejamos como é que Jesus fala no início do evangelho de hoje Em verdade, eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus E agora, padre, né? Os ricos vão para o inferno? Não, calma, vamos entender o versículo, né? O que Jesus está dizendo é o seguinte Dificilmente um avarento entrará no reino dos céus Dificilmente um ganancioso entrará no reino dos céus É isso que Jesus disse E para combater a ganância e a avareza Qual é a virtude que nós precisamos? É a virtude da generosidade Partilha, saber partilhar aquilo que Deus deu E que você tem para a construção do bem comum Então, nós precisamos entender que Jesus diz Dificilmente um avarento entrará no reino dos céus Um ganancioso entrará no reino dos céus Para lutar contra esse pecado É nós precisamos Nós precisamos nos vestir da virtude da generosidade Sermos capazes de partilhar o que nós temos De dar de graça o que de graça nós recebemos Você quer ver, por exemplo, um exemplo de pessoa gananciosa e avarenta? Você quer que eu diga? Bem Típico É aquela pessoa que vem na igreja E quando vê o padre dizendo assim Olha, seja generoso no ofertório Devolva o dízimo Esse padre só pensa em dinheiro Quando essa pessoa tem esse pensamento Ela é o quê? Pode dizer, ela é o quê? Avarenta, gananciosa Porque foi capaz de julgar o padre O padre que está cuidando das coisas de Deus Que está cuidando do templo Né? Só pra vocês terem ideia Pra entender o que eu estou dizendo Né? Um microfone como esse De boa qualidade No mínimo é quatro mil reais Né? Ixi, o padre falar de dinheiro hoje Não, é o evangelho Dificilmente uma pessoa que não partilha Não entrará no reino dos céus E aí? E agora? Né? É Jesus ou é o padre que está atrás de dinheiro? Né? Não é isso A mentalidade é o seguinte Eu sou generoso Eu sei partilhar Não importa Nós somos chamados a dar de graça O que de graça recebemos E toda pessoa que pensa dessa forma Como eu disse, exemplo Do tipo de pessoa que quando o padre diz assim Oh, seja generoso no ofertório Faça o seu dízimo Aí a pessoa diz Olha, esse padre aí só pensa em dinheiro Né? Essa pessoa Ela precisa de conversão Porque ela é Pode ser que ela seja gananciosa Avarenta Porque é apegada Aos bens E não sabe partilhar Para o reino dos céus E aí, claro Os discípulos Olhando pra Jesus Fizeram a seguinte pergunta Eita, e agora? Ficaram espantados Né? E perguntou Quem pode ser salvo? Né? Porque o que tem de ganancioso Né? O que tem de avarento Quem pode ser salvo? Aí Jesus olha Porque Olha para os discípulos E com muita misericórdia Diz Para os homens Isso é impossível Mas para Deus Tudo é possível Aí Pedro Já quer ganhar o seu, né? Pedro não vai ficar por fora E diz assim E nós que deixamos tudo E te seguimos Né? Nós estamos aqui Te seguindo Jesus O que é que nós vamos ganhar? Aí Jesus poderia dizer Pedro, você está aqui de graça Né? Jesus poderia dizer assim Pedro, você está aqui de graça Não inventa esse negócio não Né? E aí Jesus foi mais misericordioso Ainda com Pedro Quando ele disse assim Olha Em verdade vos digo Quando o mundo for renovado E o filho do homem se sentar No trono de sua glória Também vós Que me seguistes Avereis de sentar-vos Em doze tronos Para julgar as doze tribos de Israel Bastaria só isso Ou seja Quem segue Jesus Tem a glória Tem o céu Nós estamos celebrando hoje A missa de sétimo dia Né? De alguns irmãos Quem segue Jesus Tem o céu Tem a glória eterna Porém Jesus foi mais profundo com Pedro Claro Já disse pra ele Que quem segue vai dar o céu Né? A eternidade Porém ele diz Olha E todo aquele que tiver deixado Casas Irmãos Irmãs Pai Mãe Filhos Campos Por causa do meu nome Poderíamos dizer assim Aqueles que forem generosos Aqueles que não forem apegados Aos seus bens Aqueles que não forem avarentos Né? Podemos dizer assim também Terá como herança A vida eterna Né? Terá como herança A vida eterna E meus queridos irmãos Nós precisamos Nessa terra Aqui onde nós vivemos É claro que O necessário Nós precisamos pra viver Né? O necessário Nós precisamos pra viver Trabalhar Nós precisamos Né? Descansar Precisamos Ter nossos momentos de lazeres Também precisamos Mas eu preciso De fato Caminhar neste mundo Lembrando que a minha vida Não foi feita Para isto aqui A minha vida foi feita Para comunhão com Deus Vida eterna Significa Comunhão com Deus Nós estamos aqui Celebrando a missa Né? Para vários irmãos Que fizeram sua Páscoa E esses irmãos Que fizeram sua Páscoa É Nós lá no credo Nós rezamos o que? Eu creio na vida eterna E por isso nós professamos Nós cremos na eternidade Nós cremos nessa comunhão com Deus Na comunhão dos santos E por isso aqui Nessa terra Nós queremos sim As coisas de Deus Já desejando O céu A eternidade Porque é lá onde nós vamos Habitar Eternamente Unido a Santíssima Trindade Unido aos santos A Virgem Maria A todos A todos Que passaram por essa vida E que ganharam Né? O céu A eternidade Né? No versículo do Salmo Que nós providencialmente Nós rezamos hoje O próprio Senhor diz Sou eu que tiro a vida Sou eu que faz viver Porque É Ele que conduz A história da humanidade É Ele que conduz As nossas vidas É o próprio Deus Que é o Senhor Do céu e da terra Que vai conduzindo Os nossos passos E por isso Meus queridos irmãos Preste bem atenção Você que está aqui na igreja Você que está em casa Não se apegue A essas coisas deste mundo Não seja uma pessoa Apegada Avarenta Gananciosa É feio É feio Uma pessoa gananciosa Avarenta É feio É bonito Uma pessoa que partilha Que é generosa Que compreende o outro Que vai Que socorre os outros Que socorre a igreja Que socorre a humanidade Que socorre os familiares É bonito ver a comunhão A partilha A disposição em amar Isso é bonito Isso é bonito Portanto Portanto nessa Eucaristia Que o nosso coração Se abra Ainda mais Para vivermos A virtude Da generosidade E quão belo é Se a humanidade Inteira Fossem Né Fosse generosa Generoso Uns para com os outros Hoje Nós Todo dia 16 Nós rezamos Pedindo a intercessão De Nossa Senhora do Carmo E a devoção A Nossa Senhora do Carmo Também Né Está unida A rezar Pelas almas do purgatório E nós estamos rezando Pelas almas Né Pelas almas do purgatório Por esses entes queridos Que já passaram E que o nosso coração Se una mais Se una ainda mais Em oração Por aqueles que já fizeram Sua Páscoa Porque a nossa meta Como eu disse É a nossa comunhão Com Deus É a vida eterna Portanto Meus queridos irmãos Que a beleza Da generosidade Abra o nosso coração A perceber o outro A perceber a necessidade Do outro A necessidade da igreja A construção Do reino de Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado No altar do Senhor Juntos com o pão E o vinho No altar do Senhor E o pão